Fala rapaziada, pediram muito react, mano. Hoje a gente vai fazer um react do Felipe Calhau, mano, que é um fingerboard aí, mano. O cara manda muito, velho. Manja de tudo, mano. O cara é um deus, mano. O cara é um deus do fingerboard, mano. Bora assistir o vídeo dele aí. Vambora. Session Night. Ai, aqui calmoso esse rendimento de nole-rio, mano. Os mitão. Nossa, os nole-rio dele é perfeito, mano. Manoelzinho. Nozegar de nole-rio. Que isso, mano. O cara é bravíssimo. Nossa, o nole-riozão dele já é perfeito, né, mano. O cara é manja, velho. Olha, mano. O cara é especialista. O mole-kick. Olha o manual. Mano, ele tem muita base de entrar de uma manobra e sair da outra, né, mano. Tipo, é muito difícil você... Cair com a posição do dedo certinho em cima do corrimão, velho. Bravíssimo, mano. O cara é... Switch kickão, nozegrand. Ele tem bem a base, né, do switch nole, né, velho. O cara é bravíssimo, ó. Nossa. Switch flip e slide back, mano. Que isso, mano. Ô, parabéns aí, Calhau. Palmas pra você, mano. Você é bravo demais, mano. É isso, rapaziada. Quem curtiu o Hecht, mano, deixa o like, me segue e dá uma força pro Calhau também, mano. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.